A situação é complicada ali também nesse trecho aí da estrada do Rio Jequiá, onde tem a ciclovia, né? É um local que margeia ali o Aparu do Jequiá, né? Então tem as grades de proteção, mas em vários trechos a gente vê ou o mato tomando conta da grade de proteção ou a grade destruída, né? Sem a grade, né? Faltando um pedaço, né? Então, como se isso não bastasse, não fosse o suficiente para ser um problema ali para aquela região. Então, acúmulo de lixo tanto na calçada, no trecho onde os ciclistas passam, como também despejo de lixo no próprio manguezal. Porque como a área fica exposta, a área fica aberta, as pessoas aproveitam para despejar lixo ali, né? Então, está havendo uma falta de atenção generalizada ali nessa questão aí na ciclovia da estrada do Rio Jequiá, né? A gente lembra que em alguns trechos ali, principalmente em frente à entrada da comunidade do Bugiugui ali, que tem um semáforo, um cruzamento ali, havia uma caçamba de lixo. Foi retirada para tentar conter um pouco esse despejo, né? Porque mesmo com a caçamba não dava conta, o lixo ficava na calçada. A realidade agora é que tiraram a caçamba e continuaram despejando o lixo. Então, acabou piorando a situação. A gente ouviu alguns moradores realmente indignados com essa situação, mas também responsabilizando os próprios moradores, não deixando tudo na conta das autoridades, falando que muitos deles não têm consciência de cuidar ali do espaço, né? Mas em questão a essas grades ali, o despejo ali, é realmente uma situação complicada, porque, além de tudo, a gente lembra, o Aparô é uma área de preservação ambiental, né? Então, tem algumas espécies ali, por exemplo, os relataram que há cobras ali nessa região ali, e você deixando o local exposto, é natural, a cobra pode chegar até a ciclovia. Ou pior, as pessoas entram ali para tentar caçar alguma coisa. Eu ouviu um relato de uma moradora de que teve gente que entrou ali e ficou pegando uma cobra para ficar exibindo. Então, assim, é um descontrole, né? Nessa região ali do Rio Jequiá, a gente pede para que alguma coisa seja feita, porque, de fato, é perigoso, né? Sem falar também que a gente acabou nem mencionando tão explicitamente, mas a gente vê muito bem, né? O acúmulo de entulho e as rachaduras na própria ciclovia. Então, assim, são vários pontos que precisam de atenção ali nesse trecho da ciclovia da estrada do Rio Jequiá, né, Daniel? O pessoal da Colômbia vai lá para tirar o entulho, tem que ir com um tratorzinho. E, óbvio, a ciclovia não foi feita para resistir ao peso de um trator, de um maquinário pesado, né? E acaba rachando, acaba esculhambando tudo, ou seja, o local vai desdegradando, cada vez vai ficando pior. Então, realmente, tem que ser feito ali um trabalho, eu não consigo imaginar o que passa na cabeça dessa galera aí. O pessoal entra no manguezal para atacar em túnel. Pô, pelo amor de Deus, cara. Parece que a gente está vivendo na época das cavernas. O pessoal tem tudo lá, tem nada na cabeça. Mas tá aí, tá registrado, tomara que tomem providências aí. Não precisa botar uma grade elétrica, apesar de não ser uma má sugestão. Mas, pô, galera, vamos ter cuidado da nossa sociedade, do próximo, né? A gente tem que pensar que isso aí está afetando a nossa cidade.